Bom, a Bolsa subiu com a certeza que talhou a tal Renda Cidadã, que não deixou de ser, como todos os outros programas do Bolsonaro, apenas um nome fantasia. Não existiu, não existe nada disso. A tendência é cada vez o governo se mostrar incapacitado de fazer qualquer coisa. Um governo que é totalmente governado pelo mercado, não vai, em hipótese nenhuma, fazer qualquer coisa que não seja pela voz do mercado, em prol do mercado. E eles falaram, olha, acaba com isso, se vira de outra forma, deixa arder, não vai fazer nada para ninguém, e que isso aí vai elevar os juros, e a certeza que essa elevação dos juros vai produzir uma hecatombe econômica. Então, se não fizer nada, se não furar o teto, se não acontecer nada disso, pode demorar um pouco para organizar a economia, ou seja, nunca. E, em compensação, as garantias do mercado estão aí. O Maia fez as pazes com o Guedes, o Guedes ficou prestigiado pelo mercado, ou seja, era o cara que não queria fazer, utilizar furar-teto de gasto, furar-teto, o pessoal fala, né? Trocando em miúdos, saiu do jeito que o mercado queria, que o pobre exploda, que fique sem comer, que se vire de alguma forma. A XP chegou até a fazer pesquisa para saber o que os parlamentares queriam, nos até falaram de, se não tiver nada, continuar mantendo esses 300 reais aí, depois de dezembro, né, que está estabelecido até dezembro o prazo disso. Mas ela está lá, tomando conta dos parlamentares, inclusive para não deixar isso acontecer. O que a XP está fazendo lá dentro do Congresso? Esse tipo de pesquisa. Então, o governo Bolsonaro é totalmente tutelado pelo mercado. Aliás, ele não se dirige à população. Agora mesmo, o Paulo Marinho, junto com o Paulo Guedes, foram falar com quem? Foram falar com o mercado. Usaram os microfones da mídia, foram falar com o mercado. Olha, não vai furar o teto, fica tranquilo, entendeu? O Guedes ainda não está falando sozinho, não. Então, ele tem sempre alguém do lado aí que sempre começa a falar bobagem, o pessoal reboca ele. Mas ele ganhou força porque o mercado falou, olha, entre a ala política e a ala do sistema financeiro, o sistema financeiro, logicamente, vai apoiar o tempo todo quem não vai fazer gasto nenhum. Então, um governo desse que é regido pelo mercado, o que ele faz? Ele não faz, ele desfaz. Foram dois anos desfazendo as coisas. Não fez nada. Se orgulha agora de, o Bolsonaro chega, se orgulha que vai torrar as refinarias. Do jeito que o mercado queria. O pessoal ganha dinheiro, eu faço. Roubo, uma pilhagem em cima do país. Então, o governo já está numa situação de total engessamento, e o mercado já está avisando, olha, esse governo não vai resolver nada da economia. Como se fosse só uma questão do governo, e não do próprio mercado, que quer organizar a economia da forma dele. Ah, deu errado, é o governo. Não, mas é a própria política imposta, e lógico, aceita pelo Bolsonaro, do mercado, que produz isso, sempre produziu isso. O Lula foi a coisa mais certa do mundo. Onde? O neoliberalismo deu certo em algum lugar no planeta. Os caras vão sempre ir à agiotagem. Você imagina, o cara devendo um agiota, vai dizer para o agiota, olha, eu não posso deixar de alimentar os meus filhos, de pagar o meu oligão dia, de investir no futuro dele. Eu vou, meu irmão, eu não quero saber disso, eu quero saber que você me garanta o pagamento. Então, você vai cortar isso tudo. Então, o filho já está muito gordo, chega. Então, é isso, a mentalidade é essa. O pessoal acha que tem uma coisa diferente. Não, não, é a mesma mentalidade, é o mesmo jeito, é a mesma forma de pensar. Quer dizer, daí eles não querem saber de desenvolvimento. Imagina, dinheiro, os donos do dinheiro mesmo, grosso, quem manipula essa porcaria toda, não está interessado em desenvolvimento nenhum. Está interessado em dinheiro sobre dinheiro. Papel sobre papel. Acumular o máximo possível. Garantir isso o máximo possível. O que vai fazer o governo que se vire, só não vai mexer na metodologia que a gente tem para dar garantias para a gente. Isso é lógico. O Bolsonaro, que não tem a menor condição de governar o país, se colocou numa condição de extrema debilidade, passou a depender fortemente do auxílio emergencial para manter a aprovação, que agora não tem como segurar isso. E como é que ele vai segurar a popularidade? Não vai. Então tem toda uma comunhão, o pessoal chama aí de tempestade perfeita, contra o Bolsonaro. Ele não tem como tocar esse projeto. Ah, vou tirar então aquela... Vai ter que tirar então do pau-pé, no pau da pobre. Ele falou que não faria isso. Ele falou que não faria isso. E nada muito além disso, não. O mercado não quer ouvir falar nisso. A economia brasileira não tem condição de se sustentar em cima disso aí, porque foram dois anos. Uma inércia total. Por quê? Porque os caras não sabem construir nada. Não sabem produzir, não sabem criar, sabem destruir. Desfazer é muito mais fácil do que fazer. Aquele cara que está ali na praia, faz aquela escultura linda na areia. Não sei quantos dias ele demora fazer aquilo. Você chega lá e dá um chute naquilo ali e acabou. Desfazer é um negócio tranquilo. E o que o mercado sabe é desfazer coisas. Fazer? Não tem nada. O cara não fala em desenvolver isso, desenvolver aquilo. Olha, vamos ter um desenvolvimento. Não. Controla isso, controla aquilo. Eu preciso dar de minhas garantias. Entendeu? A dívida pública aumentou. Os caras... Ou seja, o governo Bolsonaro já está como nos últimos três anos do governo Fernando Henrique. Do governo Fernando Henrique. Vai arrastando, carregando uma bola de ferro para chegar em... em 2022. Em 2022. Daí não passa. Não tem recuperação, não tem mais confiança, não tem mais nada. Estão falando, ah, porque ele tentou procurar uma saída populista. Populista, toda vez que pode beneficiar o pobre. Agora, e vai aumentar a pobreza? Vai. Qual o problema? A gente não tem nada com isso. A gente não tem nada com o pobre. O Paulo Guedes não falava isso antes. O governo não veio aqui para poder resolver o problema de pobre. O Bolsonaro começou a perder muito, inclusive dentro da classe média. Aí viu que um programa que nunca ele passou pela cabeça dele, a pandemia, nesse caso, até ajudou o camarada, mesmo ele provocando a morte de praticamente 150 mil brasileiros, porque a oposição conseguiu aprovar uma ajuda de 600 reais aí. E isso beneficiou eles. Ou seja, o que deu certo para eles não é deles. Eles eram contra isso. E agora passa a ser um processo. E mesmo essa história que o Guedes falou, olha, eu vou dar uma injeção aqui de capital na população, isso vai reverter numa melhora na economia, vai girar mais dinheiro. Os caras não querem saber disso. Já falaram, deixa, não vai ter nada disso. Deixa arder que a gente vai levar isso até o final. É preferível não aumentar juros, não acontecer nada com a economia e ela se ajustar. Porque não vai se ajustar nunca. Isso é outra conversa. Mas eles têm força para poder impor o que eles querem. É isso. Trocando em miúdos, é exatamente isso. Bom, gente, vocês que chegaram até aqui, eu peço fortemente que vocês que vocês dêem o apoio a gente primeiro fazendo a inscrição aqui no canal, dando um like e lá no blog do Antropofagista se vocês puderem ver as matérias, assim como aqui, também repassarem elas e fazer uma contribuição ao blog que vai ser muito bem-vindo, não tem valor nenhum e a gente está tocando o barco da gente dessa forma. Valeu, até amanhã.